E pra terminar o jornal de hoje, eu vou cantar uma música que eu particularmente adoro dançar na balada. Solta a batida aí, DJ. E pra encerrar o jornal do Boris de hoje, eu vou cantar uma música que está tocando na balada. Solta o som aí, DJ. E pra encerrar o programa de hoje... Eu vou cantar uma música que é um grande sucesso da balada, que é muito boa e é bom pra tomar uns bons drinks. Solta a batida aí, cumpade. Música E pra encerrar o jornal... Hoje eu vou cantar mais uma música da balada. Hehe, solta a batida aí, cumpade. Música 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 E pra encerrar o jornal do Boris... Eu vou cantar pra vocês, Black Eyed Peas. Música 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 E pra terminar o jornal de hoje, eu vou cantar uma música da Nike. E pra terminar o jornal... O jogo canta Bruno Mars. Música Música E pra terminar o jornal de hoje... Eu vou cantar uma maravilhosa, eu vou cantar uma maravilhosa música da balada. Hehe, solta a batida aí, cumpade. Música E pra terminar o jornal de hoje... Eu vou cantar o jornal de hoje... Eu vou cantar uma música da balada muito frenética. Solta a batida aí, cumpade. Eu vou cantar o jornal de hoje... Eu vou cantar o jornal de hoje... E pra terminar o jornal de hoje... E pra terminar o jornal de hoje... Eu vou cantar o jornal de hoje... Eu vou cantar uma música da balada bombadaça... He, muito bombada... He, 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 he... He, he, he... He, 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 he... Solta a batida aí, cumpade, no três... Um, dois, três... Um, três... Oh, ah, oh, sometimes I get a good feeling... Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before, no panic, I get a good feeling, yeah. Oh, ah, oh, sometimes I get a good feeling... Tchau!